Se o planeta Terra para de girar, todo mundo morre. Ai, que susto! Você quase que me mata de susto! Meu Deus, Tia, você vai se arrepentar com o Tia. Todo dia eu vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta. Pra vaquejar eu vou, bota a pegada eu vou. Vou descer com a boiada, beber e amar. Pra vaquejar eu vou, bota a pisela eu vou. Eu juro de você, eu não vou nem lembrar. hvadını vira, ooooh, 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 ooooh Nevse a consel parente, como eu警? Look who we are, We are the Dreamer. We make it happen, kids we believe it Look who we are, We are the Dreamer. We make it happen, cause we can see it It's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah It's to the ones that can imagine, respect Look who we are, we are the dreamers We make it happen, cause we believe it Look who we are We make it happen, cause we believe it Look who we are, see you Tchau, tchau.